Camille é foda, Camille é pinto Me acionando só com essa puta mexida Camille é cachereco, faz coisa que ninguém faz Mas a mamada agora é boa, a gente nunca esquece A mamada agora é boa, a gente nunca esquece Eu tava dormindo, ela me acordou com os boquets Eu tava dormindo, ela me acordou com o boquets Não para quando eu vou gozar, chupa que tá mal demais Chupa essa porra, vai, vai, engole essa porra, vai Chupa essa porra, vai, vai Chupa essa porra, vai, engole essa porra, vai Mas a mamada agora é boa, a gente nunca esquece A mamada agora é boa, a gente nunca esquece Eu tava dormindo, ela me acordou com os boquets Eu tava dormindo, ela me acordou com o boquets Não para quando eu vou gozar, chupa que tá mal demais Não para quando eu vou gozar, chupa que tá mal demais Chupa essa porra, vai, vai, engole essa porra, vai Esse é o DJ Ed, procede, só mantelão E aí